Galera, seguinte, vou dar uma dica agora, muito boa, até mesmo se você estiver meio bravo aí com seu marido, com seus filhos aí, eles estiverem deixando coisa jogada pela casa, olha só como a gente vai economizar espaço. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar o edredom, um saco, vou colocar aqui dentro, se você já viu isso, tem algum, manda aí para mim, aspirador de pó, ó, 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 ó isso aqui economiza um espaço então se a galerinha estiver deixando coisa jogada aí em casa pega e agora dá pra colocar direto em cima do guarda-roupa a qualquer lugar